Talvez alguém que esteja assistindo esse vídeo aqui no canal e não entende muito, não sabe muito talvez sobre a realidade espiritual da França, essa coisa de que há gerações de crianças, de adolescentes, de pais ou até avós que nunca falaram de Deus dentro de casa, não mencionam Deus dentro de casa, não mencionam religião dentro de casa. E isso transforma toda a sociedade, transforma todo um modo de ver o cristianismo, uma igreja católica na esquina, alguém que fala que é evangélico, que é isso, é uma seita, transforma toda a forma de evangelismo e tal. Eu gostaria então, para a gente entrar nesse assunto, eu vou aqui mencionar, eu tenho aqui comigo algumas informações, algumas fontes de pesquisas da realidade da França, eu vou mencionar aqui, depois a gente comenta sobre essas questões. A França tem mais ou menos 67 milhões de habitantes e 40% desses habitantes são sem religião. Essa é uma estatística de 2016, da Pew Research Center, uma pesquisa americana. Ou seja, bem provável que esse ano, 2019, mais de 40% dos habitantes da França são sem religiões. Isso significa muita coisa. Quase 9% dos habitantes da França é muçulmano, é da religião muçulmana. Isso também de 2016. Em 2017, já um ano depois, a mesma pesquisa fez, o mesmo estudo, o mesmo centro de pesquisa fez o estudo de que o país possui 15% de ateus. E acredito que, entre jovens, esse número é ainda maior. Mais de 15% de ateus. E sobre os protestantes, e eu termino por aqui nessas pesquisas, há cerca de 3% de protestantes na França, apenas 3%, incluindo nominais, aqueles que se dizem protestantes, e praticantes. Então, se a gente for... Isso é uma pesquisa da Pew também, Pew Research Center, de 2017. E se a gente fosse incluir apenas cristãos protestantes praticantes, seria talvez 1%, 2%, com certeza menos do que os 3%. Então, isso mostra a realidade do Evangelho, de como o cristianismo tem sido passado, Jesus tem sido passado nesse país. Então, Rafael, você gostaria de comentar sobre isso? Bom, olhando esses dados e vivenciando esses dados, realmente a gente vê uma grande diferença. Hoje, a França, segundo o site da CNEF, que é o site de todas as igrejas registradas, igrejas evangélicas protestantes registradas, nós temos aí uma média de 2.300 a 2.500 igrejas em todo o país. 2.000, vamos arredondar com igrejas não registradas, mas que existem, nós teremos umas 2.500 igrejas no país. Isso quer dizer, se dividir essa população aí, dá um pouco mais de 28 milhões de pessoas, 28 mil pessoas por igreja. Então, a escassez de igreja, sendo uma escassez de igreja, escassez da palavra. Então, conteúdos históricos bíblicos, eles não estão sendo explorados em quase nenhuma região. Se você dividir a França no meio, a parte oeste, que é a parte de Bordeaux, Bretanha, Toulouse, é uma região que não tem tanta igreja como a parte leste, que seria a Inde-France, que é Paris, é Lyon, que tem mais igrejas. Mas a gente acaba achando uma igreja a cada 100 quilômetros, uma igreja evangélica a cada 100 quilômetros. Imagina, tivemos uma vila na região de Champagne que tinha uma igreja com uns... Se tinha 10 pessoas, aí contando comigo e com o Elito, que a gente foi junto. 10 pessoas e a igreja tem 40 anos de existência. E é a única igreja da cidade, essa cidade tem 5 mil pessoas, a única. E eu imaginando que tem uns dados do Brasil, tem mais ou menos 68 mil igrejas no Brasil, eu imagino, que crescem de uma temporada de 2010 a 2016 ou 2017, e crescem mais ou menos desse jeito. Em uma rua, talvez tenha mais igrejas que a França inteira. Então, nesse caso, num raio de 60 quilômetros, você não encontra igreja nenhuma. E se dentro desse raio de 60 quilômetros você encontra 5 ou 6 pequenas cidades ou vilarejos, ali que tem mil, 2 mil, 3 mil pessoas, são mais ou menos aí 7 mil a 8 mil pessoas que não conhecem o Evangelho. Que nunca ouviu falar de Jesus. Seus filhos, né? Porque geralmente os mais velhos já foram católicos, eles não começam, não continuam a prática, os filhos nascem numa espécie de ignorância religiosa. e eles vivem segundo a mídia. Se a mídia, ela dispara o ódio contra a religião, a pessoa vai falar isso não serve pra mim, então não vou buscar nada que se relacione com o lado espiritual. Aí acabam sendo ateus por ignorância. Não porque realmente, olha, eu não acredito, a ciência é isso, fala, não, não é isso. É porque nós não temos uma referência, não temos uma igreja nem católica, porque as igrejas católicas também não têm tanto poder, porque se um padre morre, ninguém vai substituir assim no mesmo momento. Aquilo já não chama muita atenção. A mídia, ela fala de um estado islâmico duro, que faz ataques terroristas. A pessoa pensa, isso é por causa de religião, porque eles fazem para Deus. Então, esse Deus eu não quero, nem que seja Alá, nem que seja o Deus católico. Eles não sabem nem diferenciar evangélico de católico. Então, assim, para mim é seita, então seita eu não quero. Então, sutilmente, o espírito francês de ser um espírito livre impele a essa questão do ateísmo ignorante. Nossa, tem um Deus que vai governar sobre mim, eu já não quero mais. Então, a gente vivencia mais ou menos isso e é um número que podemos mudar como missionário. Como o Elton falou, coisas que demorariam de cinco a dez anos, vamos pegar um atalho através da cultura, da relação, uma coisa um pouco mais profunda e chegar mais rápido. Muitas das vezes, o que tem mais atrapalhado o avanço do Evangelho, da pregação do Evangelho aqui na França, infelizmente, tem sido as próprias igrejas, os próprios cristãos, que não abrem mão de uma visão cultural para abraçar a visão cultural do reino de Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto